Estão preparados? Então. Só posso mandar um certo número de pessoas até eles me negar. Somos os ninjas mais fortes do mundo agora. Boruto, pegue isso. O que é isso? Boruto! Mãe! Eu vou trazer o meu pai de volta! Isso eu prometo! Sarada, Mitsuko, cuidem de todos por mim! Boruto, traga o seu pai pra casa. Você é difícil. Conseguimos tirar só isso até agora. Desculpa. Só que ninja não costuma cair tão facilmente assim. Sasuke, você também? Por quê? Muitas coisas aconteceram. Ele é um ninja agora. Me sinto olhando pra um dos meus clones das sombras. Eu... Pareço muito mais legal agora, não acha? Mais do que antes. Parece que você olhou pro antigo eu algumas vezes, né? Olha só. Me desculpe. No futuro, você não precisa mudar nada. Hã? Só... Não me dê bronca toda vez que me vê. E... Me conte sobre o seu passado também. Sim. Criaturas inferiores. Olha, comece! Ele é muito poderoso. Não dê a ele a mínima abertura. Eu não entendi. O que é que você não vai? Vocês são meras baratas. Agora assumam as fontes que são em seu lugar. Vamos! Teme tudo! Os ataques deles cobrem um grande alcance. Mas... Não são completamente... Se firmas pegarem as aberturas, a vitória será nossa. Hora do bloco! Hora do bloco! Parece que nem só... Olha isso! Viu? Você alcançou. E agora você vai se ajoelhar diante de mim? Eu já estou farto de ouvir essa risada. Quero subir para o seu lado. Agora, faz como pode ser! Lara! Sabe o que fazer? Vamos! Teme tudo! Eu não vou perder essa chance. Eu estou com você. Eu não vou perder essa chance. Púpida! Estilheira! Estilheira! Como que o doloso foi decidido? Como? Como? Agora vamos empurralá-lo! Como isso pode ser? Vocês são só baratas? Como ousam? Ishii! Lord Momoshki! Agora, Lord Momoshki... Parece que chegou a hora de você devorar meu chakra... Do mesmo modo que... Meu auxiliar confiou o poder dele a mim. Não me sinto. Claro que não! 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 Esse é o poder mais vivo existente. O poder dos deuses, que nenhum de vocês jamais terá! O poder dos deuses? Eu acho que vou ter que ensinar a ele então. Na verdade, aqueles ninjas são mais poderosos que deuses. Isso. O poder dos deuses é mais rápido pra mim! O poder dos deuses é mais rápido pra mim! O poder dos deuses é mais rápido pra mim! O poder dos deuses é mais rápido pra mim! O poder dos deuses é mais rápido pra mim! O poder dos deuses é mais rápido pra mim! O poder dos deuses é mais rápido pra mim! O poder dos deuses é mais rápido pra mim! O poder dos deuses é mais rápido pra mim! Deuses é mais rápido pra mim! O poder dos deuses é mais rápido pra mim! O poder dos deuses é mais rápido pra mim! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos. Vamos. Agora. Tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Bem, é minha primeira vez nesse tipo de batalha. E honestamente estou com medo. Meu corpo inteiro está tremendo, mas... Meu pai e os outros estão acostumados com esse tipo de coisa. Foi isso que tornou eles ninjas tão incríveis. Ou seja, agora é a minha vez. Sou um ninja. Boruto Uzumaki da Aldeia da Folha. E eu nunca vou deixar de ser um ninja. Verbe, como ousa apresentar seu caso a mim? Eu não escuto, Verbe! Vou vencer! É a hora de te conferir! Eu vou te derrotar! Então, vamos todos pra casa juntos! Atenção! Meu pai e os Asprey acertaram ele pra valer. Você perdeu essa chance. Você é uma piada como um ninja e como um lobo. Lá, pai! Desapareça! Lá, pai! Lá, pai! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Observe calmamente os golpes do seu oponente. Sou o primeiro voltado e o melhor aluno do Sasuke. Sei que posso fazer isso. Deixa comigo! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Aí sente-o no Brasil! Lá vai! Só falta ver delicado! Lá vai! Lá vai! Lá vai! E vai! Conseguiu! É isso! Sua criatura é superior! Lá vai! Eu... ...como eleçado! Chakra reba seguiu! E vai! Vai! Conseguiu! Lá vai! Tudo de uma vez! Lá de uma vez! Lá vai! Lá vai! Lá vai! ! Lá vai! Lá vai! Puxa! Lá vai! Fua! Lá vai! Lá vai! Fua! Lá! Fora de deficiência! Como nós somos fortes! Este é o poder dos deuses... Lá vai! Lá vai! Lá vai! Espera que o poder dos deuses! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa! Quanto... Eu não vou perder aqui! Vai! Eu não vou perder aqui! Passa em quebra! Ok... Ok... Eu não sei! Minha! Porra! 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 Nós finalmente... Vencemos essa batalha! O que é um verdadeiro ninja nunca vai mudar! Mesmo que seja seu filho Boruto Verdade As coisas estão diferentes da época do quarto Agora o Hokage está bem aqui Isso quer dizer que eu posso te ver crescer, filho Agora e pra sempre E assim, o mundo ninja escapou do perigo dessa nova ameaça Graças aos cinco Hokages e o sétimo Hokage E também o seu filho, Boruto Uzumaki Tudo terminou pacificamente Este evento causou grandes danos para nós Mas também nos ensinou algo Sobre o novo poder crescendo no nosso mundo Boruto, trouxe suas ferramentas ninja? Ai não, eu esqueci elas Neste momento, novos talentos estão trabalhando duro para construir um futuro para o nosso mundo Você se esqueceu de algo também Começando com um menino que acabamos de apresentar Obrigado Mas vocês são tão esquisitos E eles vão continuar ajudando o mundo ninja a crescer Que exatamente vai levar a Aldeia Oculta da Folha a uma nova prosperidade de veneno de comprens Até depois Pois é que o primeiro jamais sonhou Tenha uma boa viagem Vamos continuar trabalhando juntos com o poder dos nossos jovens Tem outra missão? Ainda estamos avançando um passo de cada vez Boa sorte com seu trabalho, pai Garoto, você é o próximo Deu melhor